Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Pro Rebeck e hoje eu vim contar mais uma história pra vocês. E é mais uma aventura, ó, do Pum. Essa é solteio Pum na escola. O que será que aconteceu nessa, hein? Vamos ver. Este mês a gente pode levar nossos bichos de estimação para a escola. E todo mundo entrou na fila para marcar o seu dia. Eu também, lógico, né? Não vou perder a oportunidade de mostrar o meu melhor amigo, que é o mais legal, divertido, fedido e barulhento de todos. O Pum! Ontem a Mirella levou a Gertrudes para a escola e soltou ela no meio do pátio. Eu não achei muito legal, porque a Gertrudes não fez barulho, nem correu, nem brincou muito com a gente. Mas acho que isso é normal para as tartarugas. Mas amanhã é a minha vez e vai ser o melhor dia de todos. Estou tão animado que resolvi caprichar no Pum. Quero ele bem cheiroso. Minha mãe disse que é normal ficar nervoso no primeiro dia de aula e que provavelmente eu não ia conseguir segurar o Pum no caminho. Então, ela foi junto para me ajudar. E mesmo assim, ele quase escapou. Eu acho que o Pum estava nervoso mesmo, porque nas duas primeiras aulas ele ficou bem quietinho atrás de mim. Pode ser também que ele estava tímido, porque ainda não conhecia os seus novos colegas de classe. Mas quando chegou a hora do recreio, o Pum se soltou e fez o que todo mundo faz quando toca o sinal. Saiu que nem um rojão pelo corredor. Todo mundo gostou dele. Depois que a gente foi brincar no tanque de areia das crianças pequenas, Foi a maior bagunça, porque o Pum adorava cavar e espalhou areia por todo que é lado. Que bagunça! Depois do recreio, a gente voltou para a sala. Só que dessa vez, o Pum não queria obedecer. A dona Linis não parava quieto. Eu acho que ele não gosta de aula de geografia. Por causa disso, o Pum teve que ir para a sala da diretora. Eu achei uma grande injustiça. Ele não estava fazendo nada de tão errado assim, Para precisar ficar de castigo logo no primeiro dia de aula dele. E todo mundo sabe que não há Pum que aguente uma hora inteirinha sentado, Ouvendo a dona Linis falar sobre o Mapa Mundi. A diretora me disse para não ficar triste, porque o Pum não estava de castigo. Ela só queria ensinar coisas diferentes para ele. Mas acontece que ela deixou o Pum escapar, bem no meio do pátio, e todo mundo morreu de rir. E eu passei o resto da aula pensando que ia levar uma bronca da minha mãe, Porque fiz a diretora passar vergonha por causa do Pum. Mas minha mãe ficou presa no trabalho, e quem veio me buscar foi a tia Clotilde. Eu acho que ela e a minha diretora são amigas, Porque em vez de me darem bronca, as duas ficaram rindo, Falando sobre o quanto o Pum é legal. E eu ali, esperando e segurando o Pum de novo. Quando eu cheguei em casa, contei para o meu pai que o primeiro dia de aula do Pum foi muito bom. Contei que ele fez um monte de amigos, e que a gente aprendeu várias coisas novas. Contei também que a minha diretora deixou o Pum escapar na frente de todo mundo. E que eu fiquei com medo de levar bronca da mamãe por conta disso. Ele achou muito engraçado, e disse que às vezes também tem medo de levar bronca da mamãe, Quando deixa o Pum escapar. Mas eu não entendi direito. Sempre achei que os adultos podiam soltar o Pum quando quisessem. A tia Clotilde solta. E ó, aqui ó, a foto da turma no dia que o Pum foi para a escola. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa também. Então ó, um beijo para vocês. E tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto